Música 3, 2, 1, vamos lá! Sejam bem-vindos a Mayuma Hill City Half Marathon! Vamos lá! Olá, corredores, tudo bem? Estamos mais uma vez na Hill City Half Marathon. Essa que é uma das provas mais bonitas do Brasil. E do mundo! E do mundo! Olha esse visual, cara! Olha esse nascer do sol. Agora são seis da manhã, no recreio dos bandeirantes. E mais uma vez, eu não estou correndo sozinho. E estou largando por último, porque vou correr com ele! Silvio, antes de mais nada, obrigado pela companhia novamente. 2019 estivemos juntos. E agora, passada a pandemia, tudo que a gente viveu, aquela loucura. Estamos de volta para mais uma meia maratona. Vamos, galera! Boa prova aí! Para você poder entender por que largamos por último, o Leandro é o locutor da prova. Eita! Então ele fez a locução de todo mundo largando e largamos por último aqui, mas não menos importantes. Em 2019, a estreia dele em meia maratona foi aqui comigo e hoje vamos juntos. Acompanhem conosco mais uma Hill City Half Marathon. Bora! Meus amigos, que coisa linda esse nascer do sol, hein? Já estamos com 18 minutos de prova, ou seja, são 6h18. KM3 já, tudo certo e agora? Tranquilo, planejamento? Tô na manhã aqui. Passeio lindo. Equilíbrio. Já estamos na praia da reserva, saímos do recreio, a reserva aqui vai uns bons 5km até chegar na barra, que aí é a largada do 12K. Então a prova hoje tem essa novidade, também tem a distância de 12K, que larga no KM9 da nossa prova e segue pelo mesmo percurso daí pra frente. Hill City que já existe desde 2016. Eu corri 2016, 2017, 2019, tô de volta e ela tinha um outro nome, já com esse percurso, lá em 2014 e 15. Em 2014 foi a minha estreia em meia maratona nesse percurso, então eu tenho um carinho enorme por esse trajeto aqui. largar do recreio e chegar em São Conrado e hoje é a única prova no Rio que passa no elevado do Joá. Já já eu te conto um pouco mais sobre o elevado. Aqui a reserva, o nome oficial da reserva, né, é Praia da Reserva do Marapendi, por causa da Largoa Marapendi, que aqui é a nossa esquerda. A nossa direita, o mar, né, a Praia da Reserva e a esquerda, a reserva mesmo de verdade, uma lagoa. Se você pega o Google Maps, essa lagoa que é gigante, é muito grande. E aí faz essa divisa dos bairros do recreio e da barra. Aliás, largamos na Avenida Lúcio Costa, número 16 mil. A largada dos 12K é na mesma avenida, no número 8 mil. Pra vocês verem como é que é longa essa avenida. E ela vai até lá no KM 16 da prova. Tudo pela Orland. Vai lá, ó. Onde você tá vindo aí, nós vamos lá. Muita gente vai comentar aí e vai lembrar, ao passar aqui na reserva, do percurso antigo da Maratona do Rio. E vai falar, ah, que saudade. Ah, por que que não volta o percurso antigo? Pra quem não sabe, o percurso da Maratona teve que ser alterado. Devido à queda da Avenida Niemeyer, em 2019. E hoje continua com restrição lá. Então não pode passar a prova lá. Pra você ter uma ideia. Se a prova do ano passado, quem não sabe, domingo da prova choveu. E muito. Se a prova acontece nesse percurso aqui, percurso antigo, ela não passaria pela Niemeyer. Então não teria a prova. Porque existe um protocolo de segurança na cidade hoje, que tantas milimetragens de chuva por hora, a Niemeyer é fechada. E no ano passado, durante a Maratona, essa milimetragem foi atingida durante a prova. Então como é que você explica? Ah, não vai ter a prova porque choveu. Então pra segurança de todos os atletas, a organização mudou o percurso. Pra mim foi um acerto. Por vários motivos, por exemplo, o percurso ficou mais plano, mais rápido, uma logística melhor, permite largar mais cedo, e também tem suas belezas. Passa atrás do Museu da Manhã, trechos da Maratona Olímpica. Então pra te explicar o porquê, você de repente não sabe. É por isso. E aí se você quer lembrar aqui da reserva, do elevado do Joá, venha correr a Rio City, porque tem muita gente correndo essa prova aqui hoje, de fora do Rio, pra poder passar no elevado do Joá. e também se você vai fazer a Maratona do Rio, aqui no Rio é a única meia-maratona antes da prova. Então era importante estar aqui. Entendeu aí porquê? Então a Maratona do Rio mudou o percurso? Pra mim foi pra melhor. KM quase 4 da prova. E tome praia da reserva, hein? Vem lá. Ninguém na praia. Dá muito surfista aqui, mas mais tarde. Finalmente o sol saiu. São 6 e meia da manhã. Essa prova que originalmente era em abril, ainda era calor no Rio. Se você pegar aí o vídeo 2019, que eu tô correndo com o Leandro, vai ver a diferença. A gente já estaria nesse ponto aqui da prova em 2019, morto de calor. E hoje não. Só agora eu coloquei o óculos. Uma excelente mudança da data. Parabéns, Iguana. Que aí a prova fica muito mais corrível. E hoje, ó. Tô correndo com esse cara aqui. Coloca imagem na tela. O Skechers Go Run Speed Beast. Um tênis muito confortável, macio. Lançamento da Skechers com placa de carbono. Uma excelente opção pra fazer aí longas rodagens. Em breve o review do nosso canal aguarda, hein? O Skechers Go Run Speed Beast. Vamos lá? Já já é a barra, hein? Quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Quero ter os cabelos brancos que tá correndo assim, ó. Parabéns. 83 anos. Vou fazer dia primeiro, né? Quantas corridas? 714 com essa, né? Quantas maratonas e meias? 3 maratonas. Essa aqui é a 25ª meia. Corri a ponte também. Essa aí me mata de inveja. 10 são silvestres, 8 bombons garotos, 2 pampulhas. Só provão. É isso aí, ó. Vamos lá. Mas eu tô pescozinho pelado, vou devagar. Vou devagar. Também chega devagar. Boa prova. Me matou de inveja. Correu a ponte. Pra você que não sabe, aqui no Rio tinha. Vai voltar em breve, hein? Olha o spoiler. Quem sabe em 2024 correram da ponte que larga dentro de Niterói e chega no Rio. Corre sobre a ponte Rio-Niterói. E ele falou, corrida da garoto? Já corri também. Pampulha, São Silvestre ainda não. E essa prova hoje, nós somos mais de 3 mil atletas entre homens e mulheres entre os 21 e os 12K. O 21, as mulheres ainda são minoria. Se não me engano, tá 60 a 30 no 21K. Mas nos 12K, a mulherada já é a maioria. Salvo engano, 58, a 42. E aí, no geral, tá dando 42 a 58 pras mulheres, pras homens no caso. Mulherada, mulherada, venham correr! Venham correr mais! Chama a mulherada pra correr, vamos dominar esse negócio? Com certeza! Tem muita mulher que dá um pau na gente aí, ó. As mulheres bravíssimas. As mulheres que têm muito mais dificuldade que nós homens pra treinar. que são mães. Não é? E ainda tem, infelizmente, infelizmente, a insegurança de treinar também. Então vamos apoiar nossas amigas corredoras pra estarem aqui, ó. Pela vez mais mulheres na corrida. Bora! Bora! KM quase 9 da prova, ó. Isotônico. Ó. Geladinho, gatorade. Gatorade, meus amigos. Ó. Pontei em 2 pontos na prova da meia e um no 12K também. Vamos embora! É da manhã? Hã? É, Pículo! Aí, ó. Passando, então, pelo pórtico da largada do 12K. Mais uma vez, estão bem-vindos à Barra da Tijuca. E aqui nós vamos, continuando a margear pela praia, até o KM16. Continuamos na Avenida Lúcio Costa. Aliás, deixa eu contar um pouquinho da história dos três bairros aqui, né? Recreio, Reserva e Barra da Tijuca. O Recreio, como é mais afastado, demorou um pouco mais para ser aquele boom imobiliário. A Praia do Recreio, a região do Bairro do Recreio, só teve o boom mesmo ali nos anos 2000. Foi tentado várias vezes, né? É uma área que realmente só tinha mato. Tudo isso aqui era mato. só tinha mato. Duna, Restinga. Já aqui na Barra, houve um com início imobiliário ali meados dos anos 60 e começou mesmo a aumentar no início dos anos 70. E hoje é um dos bairros mais ricos do Rio de Janeiro. prédio pra todo lado, prédio grande. O pessoal que tem um pouco mais de dinheiro vem morar aqui. Inclusive o IDH aqui é altíssimo. Mas só foi possível esse boom imobiliário aqui na Barra depois de fazer a autoestrada Lagoa Barra e o elevado do Joá que é onde vamos passar já já. O elevado do Joá que foi construído em 71. E o nome do elevado do Joá pra quem não sabe é Elevado das Bandeiras. O nome oficial dele todo mundo fala Elevado do Joá por ser nas proximidades da Praia da Jotinga. É vamos passar lá. Então aqui a Barra da Tijuca Praia da Barra da Tijuca e por motivos óbvios mais afastado o recreio então demorou um pouco mais pra se desenvolver e crescer como bairro. Já a reserva como o próprio nome diz não pode ter construções porque é uma reserva ambiental. bacana conhecia sobre isso a zona sul que é lá onde eu moro se desenvolveu muito mais rápido por ser mais próxima à área central aqui pra cá por exemplo pra chegar aqui teve que fazer o elevado teve que fazer outras estradas porque é muito longe nós estamos na zona oeste da cidade o recreio é a zona oeste Barra é a zona oeste e só em São Conrado lá na chegada que já é a zona sul é muito longe muito longe tanto que ao largar do recreio a gente está indo em linha reta por 21 km até chegar lá em São Conrado a cidade é muito longa quando você vem de avião de São Paulo por exemplo você já começa a ver a faixa de areia lá atrás tem muita praia vamos lá quase metade da prova chegamos então no KM 11 da prova metade da prova continuamos na batalha aqui ó vamos lá e continuamos na Avenida Lúcio Costa que aliás Lúcio Costa o urbanista que foi responsável por fazer o plano piloto do bairro da Barra da Tijuca ali em 69 mais ou menos muito por causa dele que o bairro é essa potência hoje com ruas largas bem desenvolvidas que o Lúcio Costa também é o cara que desenvolveu o plano piloto de Brasília Brasília ali o grande eixo de Brasília foi feito planejado e assim como várias ruas aqui do bairro da Barra da Tijuca e por isso que a Avenida Lúcio Costa leva o nome em homenagem a ele palmas a ele a galera que mora na Barra agradeceu a Lúcio Costa hoje sem ele não estaria aqui talvez estamos chegando no início da Avenida Lúcio Costa ela começa está ali na Praia do Pepe e termina lá onde nós largamos é longa muito longa metade da prova vamos indo força na peruca vamos embora vamos chegar tem que chegar sorriso no rosto correndo nunca foi fácil não vai ser fácil um belo passeio vamos embora eu estou contigo a corrida não é individual vamos embora km 15 da prova mais um ponto de Gatorade é Gatorade de verdade mesmo é de verdade caprichado bom dia muito obrigado muito obrigado aquele Gatorade já no inicio da Praia da Barra já é de verdade Praia do Pepe aqui o quiosque do Pepe já estamos nos encaminhando para a subida do elevado do Joá que é no KM 17 temperatura muito agradável está aí uns 23 graus muita sombra a mudança de data também ajudou isso e a galera está preocupada com a Maratona do Rio fazer calor vai estar mais fresco que isso aqui ainda então vamos largar aí com 17 18 graus e ao longo da prova vai estar próximo a isso aqui não vai fazer calor na Maratona do Rio vamos embora vai embora vai embora vai embora aí ó a gente estava brincando que a gente acabou de encontrar com a Giovana e ela estava sentindo um pouco mal e foi embora largou a gente para trás essa é a corrida vambora é um drone é um pássaro é um avião não olha Cris quer ver essa foto depois hein já tirei é isso aí ó 2019 eu tenho uma foto nesse ponto aqui lindíssima que o Cris tirou e esse ano não podia faltar né será que essa é a capa do vídeo você já deve ter visto aí a capa né eu ainda não sei vambora bora então começar a subir fez o retorno ó pra mim pra mim não é uma subida é uma pequena elevação me permita isso é um pequeno aclívio isso é subida é um pequeno aclívio aí Silvio mas tudo bem a gente chega lá é um quilômetro de uma rampa não chega a ser nada extraordinário 50 metros mais ou menos de elevação não chega a ser uma subida mas não é plano vamos lá vamos lá vai bem vindos então ao famosíssimo elevado do Joar é aqui que ele começa ali é a barra da Tijuca que é a Bramar que a gente passou por baixo ali agora olha o elevado vamos embora vamos embora bonito né para a foto obrigado obrigado aos fotógrafos que estão na prova como sempre registrando nossos melhores momentos e eternizando essas lembranças aí ó já acabou a subida aqui fica plano e ali na frente desce e aí vocês vão ver o visual da prova aí ó e aí e aí hoje é aqui com a M18 e aqui é um pedacinho da prova que é um túnel coisa de 500 metros e ali na frente tem a abertura então ah é túnel não é só uma passadinha rápida que os carros estão passando aqui por cima olha o barulho tá errado mesmo muita gente está nessa prova hoje simplesmente para poder passar aqui correndo e não de carro se você quiser passar hoje você consegue por cima aqui na ciclovia a ciclovia Tim Maia lindo visual lindíssimo esse trecho aqui está liberado vale passar correndo é um visual lindíssimo mas por dentro do elevado a única possibilidade de hoje é correndo a Hill City é logo ali demorou mas chegou bem vindos ao visual mais espetacular da prova aqui o elevado olha isso vê se não vale o esforço olha que coisa linda olha que coisa linda e aí é o que eu falei a ciclovia está logo ali em cima coisa linda o pessoal voltando com a medalha parabéns parabéns vamos chegar lá e aqui agora é morra abaixo recuperado agora é morra abaixo graças a Deus vai acabar valeu a pena chegar aqui? ah Silvio sempre vale entre altos e baixos momentos na corrida corrida é isso mental se superar corpo é difícil a parte física mas o principal sem dúvida nenhuma principalmente nessa prova pelo menos do meu ponto de vista é a cabeça por alguns motivos vamos embora metros finais do elevado do Joá olha que linda essa curva aqui da ciclovia e aqui embaixo praia do Pepino bem vindos a zona sul do Rio de Janeiro o elevado do Joá divide a zona sul da zona oeste a partir daqui então já é outra área da cidade e vamos chegar ali na frente esse gramado verde é a pista de voo livre as asas deltas descem aqui e logo ali na frente é a nossa chegada KM20 meus amigos missão quase cumprida bem vindos a praia de São Conrado o sprint final é aqui pra falar que tá quente segundo termômetro de 24 graus mas não tá isso tudo não bem menos bem fresco com muita sombra bora chegar faltam 500 metros naquele sprint final vamos lá aí ó praia de São Conrado bora só chegar agora hein bora vamos chegar bora 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 Eu vou fazer a linha de chegada dele Agora é ele É, terceira meia maratona Ele estreia aqui no Rio de Janeiro Passou por pandemia Muita coisa, mas ele tá aqui Vem, vem, vem Chegamos, meus amigos Chegamos Sensacional Valeu ter corrido hoje? Valeu, valeu, provão O circuito é lindo, trajeto maravilhoso Prova mais bonita do Rio de Janeiro Já tinha corrido esse percurso? Não tinha, primeira vez que eu fiz a Rio City Sensacional, amiga dele Vem cá também, vem cá Não tem prova mais bonita A meia maratona do Rio é linda, mas essa prova aqui é espetacular O circuito é plano, maravilhoso, fantástico Fez calor hoje? Fez o calorzinho, mas o calor gostoso Assim, a temperatura é agradável Muito agradável, né? Muito agradável Muita sombra na barra, muita água Tem prova muito organizada Tentamos com uns... Sem sol ainda, né? É, um ponto de hidratação a cada 3km Assim, excelente, excelente Só agradecer Um treino de luxo para a maratona do Rio, não foi? Treino de luxo para a maratona do Rio Treino não, treino não Longão preparatório para 11 de junho Então vamos lá, maratona do Rio Só falta um mês Nos vemos lá também Só falta um mês Parabéns Em 2017 eu corri com o Marcão Marcão? Cadê o Marcão que eu não veio? Cadê o Marcão? Marcão está correndo a Wings lá em São Paulo Saudades da Wings quando era aqui Ô Wings, volta aqui Volta para o Rio Fazendo um Rio aqui, qualquer lugar É uma puta prova legal Mas faz presencial Esse papo de aplicativo é legal Mas é presencial E aí, gostou de correr aqui esse percurso? Ah, Rio de Janeiro é demais Ô Rê, tudo bem aí? Está descansando? O que você arrombou aí? Se alguém tiver algum joelho para vender aí Está pagando bem E aí, volta quando agora? Vai lá no Rio, né? Vai correr o maratona ou na meia? Foi na meia Veio para correr a meia e gravar o 41 no domingo Ficar lá para chegar a outra galera Estaremos juntos aqui um mês de volta então É nóis de vir no bota Na Golda estarei em São Paulo Boa Na Golda eu vou para a tribuna É muita prova e um monte de data Não tem jeito Vamos então pegar aqui os presentes Os brindes, os pós-prova E a Rio City tem medalha top 100 Essa galera que está aqui É para ver se pegou o top 100 A mulherada braba E os homens também aqui Você já consegue saber na listagem ali Seu tempo está mais ou menos dentro Ou fora Na live a gente falou na quinta-feira No nosso Instagram Sobre Sobre o tempo do top 100 E eu apostei Com o Paulo Carelli Organizador da prova Que os tempos iriam diminuir em pelo menos 2 minutos Será que eu acertei em relação ao ano passado? Vou conferir Vamos conferir Vamos então a ela Por favor Quero meu galho aqui Mais uma meia maratória Muito obrigado Olha aqui Medalha de número 158 É Mais uma Rio City no peito Valeu demais Valeu demais Como é que foi correr no elevado da Joada? Maravilhoso Estava com saudades Essa cidade é linda mesmo O rio brinca né? Brinca O rio brinca né? Não tem nem o que falar Eu acho esse percurso incrível Eu sinto que quando a gente está ali no elevado Que a gente sai do túnel E começa a ver a paisagem Parece que a gente é parte Sabe? Da cidade Não dá um negócio diferente? É então dá um Meu Deus Que gostoso E pra correr ali só a Rio City né? Adoro só a Rio City Por isso inclusive que a gente está aqui Por conta do percurso E a maratona do Rio bora? Bora Como certeza Bora Dani? Bora Dani Bora Silvio Isso aí Bora E aí E aí E aí Quanto tempo que você não corre no Rio hein? Nossa fazia tempo hein Fiquei convidada ano passado Depois de Porto Alegre Eu não vim Não mas eu vim em Farreá né? Eu vim em novembro Não prova Vim na reserva Foi a última Foi em 2021 Que eu corri na reserva Ano passado você não correu aqui Não corri Não corri a Atenas Atenas de novembro Foi isso Curtinha lá no Atenas Mas a corrida da reserva em 2021 Que é um lugar que eu amo E por isso eu quis voltar pra essa prova aqui Que é o melhor percurso É o que eu mais amo Paulistas Olha a galera de fora Venha pro Rio fazer essa prova Rio City Porque ela é a meia mais bonita aqui do Rio Eu não tava condicionada pra meia Mas foi pra 12 Foi incrível Ah legal Muito legal inclusive A prova de 12k esse ano 12k Eu achei ótimo São Paulo devia ter também Não tem É 21 e 42 São Paulo City São Paulo City Vocês entenderam né Dá a ideia pro Paulo Ô Paulo Ô Paulo Põe um 10zinho aí Mano Mas já para a cidade inteira Não tem problema Tá parado mesmo Tá parado Mas é isso aqui Valeu muito a pena E a parte que eu mais queria Era o Joá Eu sou apaixonada Então se é largada na reserva Eu gosto Mas o Joá Esse percurso é matador É um dos 10 mais bricos do Brasil Ascensão nascendo Gente Nossa É muito incrível É muito incrível Aquele arrepio Sabe Só vem Só vem Nos vemos na Golden Nos vemos na Maratona do Rio Nos vemos na porra toda Tamo aí Tem Rio Ação de poder Todo mundo feliz? Todo mundo com medalha? Todo mundo feliz? Medalha Tem top 100 aí? Tem Foi mal aí né Foi mal aí né Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Com esse visual E aí Terminamos Silvião Foi fácil ou foi difícil? Foi duro né Sinceramente Senti um pouco de dor Eu posso falar que foi mais difícil que na primeira Apesar de hoje Temperatura Claro Tá calor Mas não se compara Em hipótese nenhuma Estava tranquilo hoje né Estava tranquilo Em relação a temperatura Realmente eu não senti Foi mais o meu corpo Dia da prova A gente sabe como é O treino por exemplo Duas semanas atrás Uma semana e meia Fiz 19 Foi legal Hoje foi pesado Foi difícil Mas a sua companhia O apoio dos outros corredores É aquilo É viver o momento da prova E se não deu pra correr inteira Teve que caminhar Isso não é vergonha Nem demérito nenhum Pra ninguém E nem pra mim Eu tô aqui pra contar essa história E vou contar também lá no Instagram Leandro Pricoli Silvio eu quero agradecer A sua companhia E falar Pessoal Se você ainda não corre Começa a correr Se você tá pensando em vir pra RioCity Venha E como o Silvio já disse Essa data tá ainda melhor Pra você vir participar Como o Silvio também diz A questão de quem vai fazer A maratona do Rio Usar essa prova como treino É um percurso maravilhoso Uma estrutura ótima da Iguana Então ó Venha conquistar essa medalha E sentir esse gostinho Tá aqui É a terceira Tá aí ó E já vou mirar a próxima Eu não sei qual Mas eu vou estudar aí É isso aí É isso aí E sempre em frente Muito obrigado meu amigo Tamo junto O esporte individual Mais coletivo que existe Sempre É a corrida Obrigado Volte sempre Volte sempre Vamos lá pra São Paulo correr também Bora Encontramos no meio da prova Contou a história pra gente E aí ó Troféu Tá pensando o que? Já vai valer pro aniversário né? É isso aí É dia fevereiro Mais uma meia maratona É E a próxima agora? A próxima Maratona do Rio? Vai ser a próxima É sábado Da noite Sábado agora? É fazer 12 km Eita Vambora Não para de ter prova Você vai chegar pra almoçar Com esse troféu aí Bonitão É isso Parabéns A dona da pensão Vai me receber Mais troféu E essa elite aqui Esses são atletas bravos Olha o fundo Tá aí ó Olha o fundo Aí ó Troféu Mais troféu E aí Correram bem? Tudo certo? Mari foguetinho Dá pra acompanhar não né? É a primeira vez que o Carol Faz a guia da Mari E aí sucesso Tô devendo ser guia do Celino Celino Serei guia Com certeza Mariu Obrigado pelo carinho aí Quero ser com certeza Pra você que não sabe Eu corri uma prova Nas condições que eles correm E não é fácil Meu guia Foi o Tresce E eu serei guia um dia também Parabéns pra vocês Até a próxima Vocês são demais Meus amigos Fim de papo Mais uma meia maratona Mais uma Rio City Mais uma medalha Ó A primeira meia maratona do ano Oficial Já fiz vários treinos longos E aqui está então aberta A temporada de provas longas do ano Próxima parada Asics Golden Run São Paulo Mas farei os 10k Depois dela Maratona de Porto Alegre Vou correr os 21k Maratona do Rio Vou fazer os 21k Os 5k e os 10k Asics Golden Run Rio Farei os 21k E por aí vai E vamos seguir meus amigos Se inscreva numa próxima prova Pra poder continuar motivado Pra não parar de correr Valeu Leandrão Foi muito bom correr contigo Você conseguiu superar o seu desafio Não foi como você queria Mas deu tudo certo E a corrida é isso Nos desafiar sempre Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Que gosta de corrida Gosta de corrida diferente Um percurso espetacular Como esse da Rio City Rio City agora Só em 2024 É esse percurso da prova Larga do Recreio E chega aqui Em São Conrado Se inscreva no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeo De cobertura de prova Dicas Vai correr alguma prova Dá uma passada no nosso canal Que tem alguma dica de prova Com toda certeza Se inscreve no nosso canal Marca o cinto de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais No Facebook Instagram Estrava Telegram Tudo é programa E quilometragem Sempre com o carro Usa nossa hashtag Programa E quilometragem Tudo junto Correu a Rio City Posta uma foto Bota nossa hashtag A gente dá aquele joinha Bacana E até o próximo vídeo Valeu demais E até o próximo vídeo